Felipe Marques, quais os melhores acordes para tocar forró? Então Felipe Marques, cara, para tocar forró é muito simples. Normalmente, forró a gente não utiliza acordes dissonantes. É um estilo bem mais simples. Então normalmente a gente vai trabalhar com acordes maiores e acordes menores. Às vezes você pode utilizar também acordes com sétima. Mas é o acorde com sétima, o acorde dominante, que é o acorde maior com a sétima menor. Então é esse acorde aqui, que é o acorde de preparação. Então aqui eu poderia tocar tipo o Desemboco Vaso, que foi o exemplo que eu dei no começo. Eu toco ele com o acorde de Lá maior e Mi com sétima. Mas eu também poderia tocar ele com o acorde de Lá com sétima e Mi com sétima. Desemboco Vaso, enche de azeite. Enche de azeite, enche de azeite. Aqui eu estou utilizando Lá com sétima e Mi com sétima. E Lá com sétima. Eu posso estar utilizando acordes maiores, menores e com sétima. Claro que nada te impede de utilizar acordes diferentes disso. Acorde com nona, acorde com sexta, com sétima maior, diminuto. Mas não é acordes tão comuns nesse estilo. Então se você estiver tocando forró, é legal você não utilizar coisas que não caracterizam esse estilo. Então isso a gente chama de linguagem. Então para cada estilo musical, você tem algumas formas de montar esse estilo para soar mais parecido. Então a dica que eu dou é você utilizar acordes maiores, menores e com sétima que com certeza vai soar bem mais próximo de um forró raiz. Beleza? 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 Obrigado.